É, Renanzinho, chegou o segundo dia aqui, cara, com mais um desafio, hein, mano? O desafio é passar raiva, né, meu, mano? Porque pelo jeito aqui a coisa tá feia, viu? Ô, louco, meu cara, o tratorzão raiz aí, tem uma experiência diferente, pô. Vai comer um pouquinho de terra, mas o importante é o que importa aí. É, verdade, pô. E o T7zão tá ali, ó, saudade, viu, do azulão. E o T7zão, hein, mano? Pra quem não sabe, rapazado, o Renan pegou uns trator ali pra testar. Eu já comprei meu trator definitivo, tô curtindo bastante ele, vamos ver como é que ele vai se sair. Faz o Renanzinho ter mais um dia de sofrência, né, Renan? Infelizmente, cara, ó... Mano, eu vou pegar essa plantadeira sua pequena aqui, tá? Ah, é o jeito, né, mano? Esse trator aqui, ele não tem a cavalaria necessária pra outra plantadeira, mas ele tem um pouco mais de cavalaria que isso aí, né? Então... O que que tem aqui mesmo, mano, nesse tanque? É fertilizante? Meu, mano, é uma boa pergunta, viu? Eu acho que isso aí é herbicida, cara. Porque, mano, aqui tá faltando fertilizante na plantadeira, mano, eu acho que a gente não tem. Caramba, hein, mano? É, eu acho que a gente vai ter que ir a compras, galera. Aí é complicado, hein? Infelizmente. Pior que a outra, eu nem lembrava. Vamos embora, então, bora lá comprar. Mas é que a plantadeira mesmo, mano, como é que vai fazer? Cara, eu acho que é o jeito mais fácil, porque não gasta uma plantadeira inteira, mano. Daria pra comprar, talvez, uma camionete e um negócio de transporte? Seria muito legal, eu confesso pra você, mano. Só que eu acho que a gente tá precisando mais comprar teu trator primeiro, né? E as plantadeiras. Por exemplo, também a gente tá testando muitos, né? Esse daqui, por enquanto, é o primeiro teste. Cara, infelizmente, na grade, o bicho se peidou todo, tá vendo? Então, mano, na grade, ele já tá meio que reprovado já, mano. Sim, e como eu falei, eu confesso pra rapaziada, mano, seria muito da hora a gente comprar uma camionete, transportar semente, fazer as coisas, mas eu acho que tem prioridade, mano. Primeiro. É que eu vou seguir, que eu vou indo pra lá, então? É, o meu, provavelmente, eu devo ter que ir também. Então, engatar aqui, já vou também. Se não tiver, eu já vou deixar cheio. Não sei como é que vai tá aí, mano. Esse pai, eu acho que já tá até com um fertilizante, que é um plantio que eu fiz com ela, mano. Cara, tem tanto bom, mano. Não sei se eu vou, se eu já começo. Tem 72%. Começa aí, pô. Dá pra começar tranquilão. Eu prefiro começar sem dar, Renan, né, mãe? Vamos lá, vamos lá. O que que é isso aí, rapaz? Rapaziada, como sempre, então, vai deixando aquele like ao maroto, e se inscreva no canal aí, se você for novo, bora curtir com mais um dia de trampo, mano. Lembrando, Renan, é que a gente plantou soja, milho, e agora o que que seria bom? A cevado, um trigo, o que que você acha? Cara, vamos plantar um trigo, né? Um trigo? É, mano, de trigão, então. Vou dar uma lavadinha na ponta dele, tá, galera? Só pra sair um pouco do bar aqui, fazer uma cena legal. Pra não juntar muito e já vamos. Deixa eu já selecionar um trigo aqui na minha. E, homem? Não tem trigo, não, cara. Não tem? Não. Não tem trigo, cara. O que que tem? Mano, soja, beterraba, algodão. Ah, beterraba é o que você gosta, né? E girassol. É isso, mano. Ah, então o que sobra pra morrer é girassol. É, a gente vai ter que pegar umas barras de corte depois, mano. Vamos embora, então. Não, a gente tá com as barras aqui, homem, tá doido? É mesmo verdade, a gente tá com as milha ainda, né? É, que corre, de caldo de boa. Boa, cara. Ó, galera. Eu confesso que a rotação perfeita seria trigo, né? Mas vamos usar isso aqui por enquanto. Depois aproveita e troca as plantadeiras também. Vai ver como é que faz. Ah, mano, tá todo ferrado aqui, galera. Tá ligado, né? A gente já tá todo ferrado, mano. Então vamos se ferrar mais um pouquinho, né? Não dá nada, não. É igual eu falei. Primeiro vamos comprar o trator do Renan. É que eu tô... Tá complicado aqui, viu? Minha vida aqui tá complicada. Vamos mostrar linhas e vamos ver como é que tá o GPL-so do Renan aqui. Mano, deu 40% dos dois back-its aqui. Eu compro mais um e levo cheio. Ah, compro trás cheio, né? Tá, então beleza. Aproveita que já tá aí. Eu comprei isso do KS aqui. Não sei o que que é isso aqui, rapaz. Então é isso. Eu vou começar então o plantio de girassol aqui, rapaziada. Vamos ver como é que vai ser a cultura que a gente... Eu acredito não ter trabalhado aqui ainda, né? E é o que tem pra hoje. Não, 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 mano. Foi só mil e só que a gente trabalhou, né? Dá umas bicudas no freio aqui que eu sei que tá parando sozinho. Vamos tirar a linha. Vamos embora. Aí, homem. Tá tudo 100% e tá voltando aí. E, cara... O jatorzinho tá tirando de letra aqui, mano. O plantio. Sério? Tá tirando de letra. Poxa, no máximo ainda, rapaz. Coisa boa. É, mas aí é reta, né? Vamos ver na subida lá. Vamos ver. Mas se essa aqui ele tá puxando assim de boa... Essa aí que é menorzinho um pouquinho deve puxar até lá. É, uma ceisão aqui que não vai ver, né? É, isso aí é que é a dúvida, né? Ah, já fiquei desanimado já, galera. Porque, mano, o trator é lindo, é bonito, tá ligado? Eu gosto... Mano, eu gostei bastante de trabalhar nele. Dá mais uma câmera interna, mano. É uma experiência da hora. Mas não aguenta o serviço. Então, mano... Praticamente ele tá meio que inaprovado já, galera. Não tem nem como o que falar, né? É, complicado, né, mano? Aí vai do teu gosto, né? Se o trator não tiver do teu gosto também... É meio ruim. Cara, eu gostei desse tratorzinho aqui. Acho que ele combinou até com essa ponta dele. Se ele fosse filipado, galera, ia ficar mais top. O que vocês acham? Deve filipar ou não? Dupla as rodas, né? Pra quem não sabe. Deixa a roda dupla atrás, assim, ó. E outra coisa também, galera. A gente tem que tentar pegar um tratorzinho até mais ou menos que seja gabinado também, né? É, eu confesso que eu gosto mais sem cabine, viu? Confessando assim pra você. Pode parecer que é loucura, mas eu acho mais legal trabalhar sem cabine. Sim, igual falei. Eu peguei pra diferenciar. É muito bacana. Olha lá. Ele está me metendo pau lá, rapaz. Olha lá. É. Você quer não firme aqui? Não quero. Tinha um GPS pra essa plantadeira aqui? Tinha sim. Vai estar escrito plant e eu acho MF. MF? É. É, então eu vou abrir um eito aqui também, então, mano. Pra mim, eu fico pra parte da esquerda aqui. É, seria bom você pegar de cá, porque essa plantadeira aqui é maior, né? Pra me pegar desse canto aí. Ou então você abre um eito maior lá pro canto, tá ligado? Atua mais pra esquerda. Se você puder. Eu vou falar mais ou menos aqui, então. Aí você dá uma margem boa pra mim trabalhar aqui, tá vendo? Porque se eu pegar esse trator e colocar naquela parte ali, menor ali, de efeito, vai... Tipo, ia perder muito plantio. Então, a área de plantio. Então, beleza. Tá tudo certinho. Aí gira só mesmo. 100% tudo ali. Vamos ativar aqui. Alt C, ctrl S. Ativar linhas. Tá conseguindo ver daí? Maravilha, que conjuntinho legal que for, cara, com esse trator? Não, por enquanto não. Plant, MF... Eu acho que ele, Filipado, ia ficar muito top, galera. Vai dar certo? Tá, vamos ajeitar aqui, então, a bicha aqui. Eu vou secar as oda que tem pra ele não é tão bonita, mano, o Filipado que eu tava olhando. Eu não gostei tanto. Não é da hora, não? É, eu não gostei tanto, não. Mas dá pra ver como é que vai ficar. É que as horas desse trator menor, quando é Filipado, mano, os caras colocam umas horas meio... Meio pequenas, sabe? Mais fina, no caso, né? Aí acho que o trator aqui está trabalhando na quarta também. Ó, ó, como é que ele vai diminuir. Aí ele passa a marcha e fica. É. É, já tá pronto. Vamos desligar a linha agora, a gente não precisa dela mais. Vai ter uma margem boa pra trabalhar agora. Vamos embora, mano. É, é muito provável que aqui você vai conseguir trabalhar um pouquinho, né? Mais fácil, vai sofrer um pouquinho, mas tem pouca coisa. Mas lá em cima, o bicho pega. É, lá tem os morros perigosos, né? Cara, que fumação que tá saindo pra trás aqui que cê é louco, mano. Fumação não, né? Terra, poeirão, olha lá. Cara, combinou demais esse conjunto, mano. Ficou, tipo, as cores do massa e o tamanho perfeito. Olha isso. Tipo, apesar dessa plantadeira falar que ela precisa de mais cavalaria, galera. Parece que o tamanho dela ficou legal com esse trator, tá ligado? Cara, eu tô sentindo falta, sabe do que? Deixa eu até aproveitar e olhar. Um trator que a gente usava bastante, né? Que eu tô sentindo falta. É um T6 legal, mano. Eu tenho um T7 e um T6 seria top, né? Eu esqueci de abaixar a plantadeira, você acredita, homem? Complicado. Olha, galera, não tem nenhum T6, mano. Um T6 eu acho que combinaria muito também com essa série. Mano, não teve nenhum, nenhum mote que lançaram? Cara, talvez, eu acho que lançaram sim, viu, mano? Eu acho que a gente deve ter até abaixado já. Vamos ver depois. Tá ativado, né? É. Como que eu falo pra vocês, galera, às vezes eu com o Renan, a gente vem meio que assim na correria pra gravar e às vezes a gente esquece de ativar, fazer alguma coisa, tá ligado? Então não dá pra saber tudo certinho. E a gente tem muito mod, tá ligado? Então às vezes tem alguns perdidos por aí. Vamos ver depois. Tanto mod que a nossa pasta tem 40 GB, tá, galera? Pra quem pergunta aí... É muito mod mesmo que a gente tem, mano. Fica bastante. Olha pra trás aí pra você ver o conjuntinho, Renan. Agora que tá meio pertinho. Eu tô vendo aqui, tô pegando a visão aqui. Ficou legal, né, cara? Ficou, mano? Se ele tivesse o filipamento com essa roda que tá atrás aqui, ó. A Michelin ia ficar mais top ainda. Que nem palmento? O que você falou? O que você falou? Palmento é o oço, hein? Eu não sei o que falou, hominho. Eu não sei o que você falou hoje. Vai faltar, hein? Você tá falando, tá falado. Depois você vê lá, né? Que se tu vai mentir lá, você dá uma olhada. Você tá falando, tá falado. Não vou duvidar, né? Eu, hein, galera. Isso aí tá meio piru, tá, rapaz? Nunca nem vi. Filipe, aumenta essa cara. Nunca nem vi. Eu liguei as calças agora, viu, mano? Nunca nem vi, Jota. Olha, eu vou pegar um pouquinho mais pro canto ali. Se você puder tirar essa falinha aqui, que é o tamanho da tua ponderia certinho, depois tu tira pra nós, né? Eu tiro. Vem no meio ali. Eu já viro daqui e já vou no meio dela ali. Vou no meio dela, entendeu? Dentro, dentro dela. Não tem gente que assiste. Você sabe por que o Renan tá falando isso, galera? Porque vai às vezes entre alguns doidos. Esse cara é bem conhecido, né? Sempre que eu não sou maluco aí, brinquei tudo pau de boca, né? Eu não sabia quem que é. Eu não sabia quem que é. Que barulho de mim que vai acabar, Renan? Você consegue fazer, eu não consigo. Mano, antigamente eu acho que eu consegui fazer. O microfone até faia. Eu consegui fazer antigamente, mano. Imagina, eu acho que eu não consigo mais, não. E tenta aí. Passa vergonha junto com nós, aí? Não, não, não. Eu tentei, só que o meu não saiu. O meu não vai sair também, porque eu uso o Renan, que eu achei isso? Azei no vídeo sai, né, gente? Não saiu no TES, mas eu já passei vergonha no vídeo, vai saber. Din, din dele. Deu pra escutar? Não, não deu não. Não? E se vai dar agora? Não saiu, não saiu nada. Não, não saiba. O RTX corta. Mas o que eu sei que fazer? O que eu sei que fazer ainda? O importante é o que importa. Rapaz, eu acho que tá na hora também da gente... Cara, tentar visar alguns terrenos diferentes pra gente trabalhar, hein, mano. Nem que se for pra gente contratar, né? Por enquanto. Dá pra dar um arzinho diferente aqui nessa fazenda. Pronto, tá? Pegar a farinha que ficou ali desse tamanho da plantadeira. Boa. Cortar aqui pro trabalho normal. Eu vou pegar nesse canto aqui, pra você entender. Vai ficar no ar aí. Agora, qual será o próximo trator que a gente vai pegar pra testar aí? Porque, mano, eu tô à procura de um trator que dê conta do serviço da fazenda em geral. De sugestões, né? Exatamente. E que, mano... Vai ser muito útil. Porque não adianta eu pegar um trator desse que não dá conta do serviço. E só ter ele por boniteza, né, mano? É isso aí, galera. É isso aí, jovens. Que ficou pior que o conjuntinho. Esse conjuntinho nessa plantadeira, mano... Com esse serviço até daria certo, né? Por exemplo, o argrate. Então, o argrate é o que ferrou tudo, né? Mas esse conjuntinho com essa plantadeira ficou ótimo, né? Ficou bonitinho. Ficou pior que ficou, mano. Esse conjuntinho tudo bonitinho, vermelhinho... Branquinho ali... Combinou muito com o trator, mano. Mas, infelizmente, né? Não foi dessa vez, né, galera? Vamos ver qual vai ser o próximo trator que eu vou pegar aí. Pra estar testando ele. Daquele jeitão. Tamo junto. Deixa lá em campanais. Falou, fico com Deus. Fui! É isso aí, pessoal. Aqui eu vou me despedindo de vocês mais uma vez. Se ficou top com o jeito que gostei. Dei opiniões de vocês aí. Que eu tô curioso também pra saber como é que vai ficar flipado. E é nóis. A gente se vê depois. Falou!